Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, a gente não costuma postar vídeo nesse horário muito tarde, mas estão falando que rolou um nerf na Mercy. Então o que eu fiz? Eu atualizei o meu PTR, que é o servidor de testes do Overwatch. Então eu estou aqui para olhar com vocês o que mudou na Mercy, se mudou alguma coisa. Então vamos lá, pelo título do vídeo vocês já devem saber o que mudou, porque eu devo ter colocado. Mas vamos lá, primeiro vamos vir aqui nos nossos aliados então e vamos ver o que mudou. Revive bot aliado, ok. O revive ainda continua igual, 30 segundos de cooldown. Anjo da guarda mudou alguma coisa? Não, anjo da guarda continua a mesma coisa. Estou voando, o cooldown dele está igual. Curando, dando dano, beleza. Deixa eu pegar meu ult aqui, cara. Eu estou achando que é alguma coisa no ultimate dela. Vamos dar uma olhada. Falta pouco, calma aí. Vamos lá. A Mercy está com 99%, quase 100%. Se eu não me engano, acho que é 100% de escolha de pick no competitivo. Está todo mundo usando a Mercy por causa das novas habilidades. Então pode ser que ela tenha recebido um nerf por causa disso. Tá, vamos lá. Estou com o meu ult aqui. Deixa eu reviver o cara aqui. O bot, ok. Agora eu vou usar o meu ult. Olha só, galera, o que mudou. Está vendo o cooldown do revive? Continua contando, mesmo eu tendo ultado. Se você não entendeu ainda, eu vou tentar explicar. Vamos lá. A ultimate da Mercy, quando eles modificaram, eles colocaram para a ultimate dela resetar as habilidades. No caso, resetar o revive. Então se você usava o revive uma vez, você ficava com um cooldown de 30 segundos. Você usava seu ultimate, você resetava ele e podia já usar o revive de novo. E isso estava bem forte. Possivelmente a Blizzard achou que estava muito forte e acabou nerfando. Então, como vocês podem ver, se eu usar o ultimate, não reseta mais o revive. Isso aí foi um grande nerf, né? Foi um grande nerf na Mercy. Porque ela estava sendo muito utilizada. Você resetava o seu ult e revivia mais um aliado ali na briga. Isso era muito bom. Não sei quais vão ser esses impactos. Eu não vou dar a minha opinião se isso é bom, se isso é ruim. Então eu estou apenas passando a informação para vocês. Depois eu vou jogar com ela. Eu posso até fazer um vídeo fazendo uma gameplay com ela para testar. Para saber se mudou alguma coisa no gameplay. Na partida, se melhorou ou se piorou. Aí eu dou a minha opinião. Mas esse vídeo aqui só foi para informar vocês que o revive da Mercy mudou, né? Na verdade, o que mudou foi o ultimate, né? O Valkyria. Ela não reseta mais a habilidade revive. Então foi um nerf aí na Mercy. Eu quero que você comente aqui o que você achou desse nerf. Se você gostou, se você não gostou. Se você já testou no PTR ou se você não testou. Possivelmente não testou porque acabou de sair. Eu estou gravando isso aqui super rápido. Mas comenta aí o que você achou. E se você quer que eu faça uma gameplay. Testando a nova Mercy. Bom galera, se você gostou desse vídeo e for novo aqui na central. Não esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho